Olá, tudo bem? Meu nome é Rony Rodrigues e este é o Tibungo, o programa de entrevistas da TV Outras Palavras. Hoje vamos conversar com Márcio Santos. Ele tem 38 anos e está na luta pela reforma agrária desde os 12. É um assentado e membro da Direção Nacional do MST. Em pauta, um balanço do Abril Vermelho, data em que o MST relembra o massacre de Eldorado dos Carajás, lá em 96, quando a polícia assassinou 21 camponeses. Também vamos conversar sobre como está o diálogo do MST com o governo Lula e também sobre as propostas para uma nova reforma agrária popular. Mas antes, um pedido. Nosso jornalismo só é possível porque quem nos assiste e nos lê contribui. Se você puder e quiser, entre no apoia.se barra outras palavras. O link está aqui embaixo e contamos com você. Só um lembrete, este programa está sendo gravado. Bom, boa noite, Márcio. Muito obrigado pela entrevista. Boa noite, Rony. Boa noite a todos que nos acompanham. Agradeço pelo convite, esse espaço importante para a gente colocar a nossa posição política, que o MST pensa e como o MST lê a conjuntura atual no cenário político brasileiro. Será um prazer contar com essa leitura. E vamos já começar com uma que está dominando os noticiários, que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse que nesta semana ele analisará o requerimento que pode criar uma CPI para investigar a atuação do MST. Márcio, é uma tentativa de criminalizar o movimento? Como o MST está encarando essa situação? É mais uma das tentativas, né? O MST já passou ao longo da história por outras CPIs, inclusive uma CPMI, uma comissão parlamentar mista entre Senado e Câmara. No caso, todas as investigações relacionadas ao MST foi um verdadeiro fiasco, porque o MST é um movimento muito popular, que tem nas suas origens a luta pela reforma agrária e a organização dos trabalhadores do campo, camponeses expropriados pelo sistema, para desenvolver o processo de luta e reivindicar do Estado brasileiro a realização da reforma agrária. Então, geralmente, a bancada ruralista, que está bem postada no Congresso Nacional, é a maior bancada que temos naquela casa. Eles criam essas artimanhas para criminalizar o MST, para deslegitimar a bandeira da reforma agrária e para desgastar o governo. Então, são três táticas que eles usam para tentar impor a sua agenda, a agenda da agricultura capitalista. Então, essas três táticas, né? Desgaste do governo e, com isso, eles impõem barganhas ao governo também, porque boa parte da bancada ruralista compõe o chamado centrão. Também temos o desgaste dos movimentos sociais, que precisam ficar respondendo acusações falaciosas da bancada ruralista e dos membros da CPI, para tentar desestimar esse importante movimento perante a sociedade. Então, o que está em jogo nessa CPI é exatamente isso. Não vão encontrar irregularidades, porque não existem irregularidades, mas, por outro lado, vão causar desgaste para o governo, desgaste para o movimento social e tentar impor a agenda deles, a agenda do grande negócio na agricultura. Só outro fato também da conjuntura, que é sobre a questão da ocupação da Embrapa e de sedes do INCRA, o que gerou uma polêmica na mídia, sempre se falando e resgatando esse fato. Você poderia contar o significado dessas ocupações na luta pela reforma agrária? Ronen, as ocupações do MST é a nossa principal ferramenta de luta. Nós surgimos, no final dos anos 70 e início dos anos 80, fazendo a ocupação de terra como uma forma legítima de realizar a pressão para que o governo possa cumprir a Constituição e promover a reforma agrária. Nós não vamos deixar de fazer ocupação enquanto existir uma família sem terra e enquanto existir essa estrutura agrária vergonhosa, que é marcada pela alta concentração fundiária. Um país de dimensões continentais, que tem 1% dos proprietários controlando 50% das terras, é mais do que legítimo. É necessário fazer ocupação, porque é uma forma de pressão, mas, ao mesmo tempo, descancará essa vergonhosa estrutura fundiária que o Brasil herdou do período colonial e, até hoje, não impôs nenhuma reforma decente que pudesse destravar as amarras do desenvolvimento nacional, que pudesse promover a paz e a justiça no campo. Então, essa estrutura fundiária vergonhosa nos leva a realizar as ocupações como forma legítima de fazer a pressão. Acho que está um pouquinho gerando um delay. Teve um probleminha. Acho que teve um probleminha. Pode continuar, Márcio. Então, como eu dizia, essa questão da ocupação da terra, o governo, o governo Lula, ficou até, foi publicamente, alguns ministros se posicionaram, como se fosse a maior novidade do mundo o MST fazer a ocupação de terra. E nós não fizemos ocupação de prédio público. O que nós fizemos foi vigílias, manifestações, inclusive, na iniciativa de fortalecer o INCRA enquanto uma autarquia do Estado brasileiro que promove a reforma agrária. Acontece que o governo, desde que assumiu, até ontem, não tinha exonerado sequer os superintendentes dos INCRAs que o Bolsonaro tinha imposto lá nos estados. E esse superintendente estava cumprindo a agenda do governo anterior, do governo Bolsonaro. Na maior parte dos INCRAs que o MST foi fazer a visita, uma espécie de vigília, foi para reivindicar, inclusive, a exoneração imediata desses superintendentes bolsonaristas e, ao mesmo tempo, que o governo pudesse nomear novos superintendentes para que a gente pudesse iniciar um processo, uma retomada de diálogo em relação à reforma agrária. E com os superintendentes que estavam no posto, era impossível, já que eles cumpriam a agenda do governo anterior, que era contra a reforma agrária, contra os povos do campo, das águas, da floresta, e promovia uma política de desestruturar e desarticular a reforma agrária. Então, com esse tipo de gente não tem diálogo. E a gente foi pressionar o governo justamente que pudesse exonerar e nomear novos superintendentes e pudesse anunciar uma política de reforma agrária para o próximo período, que pudesse balizar as ações do governo em relação ao tema. E foi uma conquista, porque até onde eu apurei, os comandos do INCRA foram trocados em 19 estados, além também do Distrito Federal. Sim, essa foi uma pressão legítima, que é direito dos maiores interessados na reforma agrária são os camponeses, sem terra. Então, a pressão foi uma pressão legítima de ir na frente dos INCRAs, exigir a exoneração. E, ao mesmo tempo, foi uma conquista da nossa luta que o governo agisse de forma mais rápida e nomeasse novos superintendentes ou superintendentas para tocar a política de reforma agrária no Brasil. O Márcio, queria que você falasse um pouco sobre o papel da Embrapa, sobre os caminhos que a Embrapa poderia ter para a justiça social no Brasil. Rony, essa área em específico que o MST ocupou lá em Pernambuco, se não me engano, tem mais de 2 mil hectares de terra, que é uma área da Embrapa para pesquisa em tecnologias da produção no semiárido. Acredite, se quiser, essa área... Acho que estamos voltando com um probleminha técnico, deu uma travada no vídeo, no vídeo e no som, mas agora voltou, Márcio. Faz parte de um programa ao vivo, né? Exatamente. Então, como eu dizia, essa fazenda da Embrapa, lá no Pernambuco, que, na verdade, está sob posta a Embrapa, mas é patrimônio público federal, patrimônio da União, patrimônio do povo brasileiro, ela estava inativo. Então, nem a Embrapa estava cumprindo a função social da terra. E o que nós ocupamos, a área, para exigir que a Embrapa retome os serviços de pesquisa voltados para o campesinato e não fique somente agradando o grande negócio, o agronegócio, porque o agronegócio não precisa mais dos serviços da Embrapa. Eles já têm as suas equipes técnicas de pesquisa, de melhoramento genético. Então, a Embrapa tem que voltar a sua atividade para a pequena agricultura, para o campesinato. Então, essa foi uma reivindicação para a Embrapa retomar o processo de pesquisa e de assistência técnica para os camponeses. Segundo, é que é inaceitável uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária ter uma terra não cumprindo a função social, enquanto o país necessita urgentemente de um estoque de terra para sanar a demanda dos trabalhadores sem terra que estão reivindicando a reforma agrária. É um absurdo, né? Essa contradição entre... E nós fizemos uma proposta muito, digamos assim, muito eficiente. Nós propomos que a Embrapa pudesse fazer uma transferência de propriedade daquela área para... São entes da União, né? Tanto a Embrapa como o INCRA são autarquias federais, né? Então, pudesse fazer uma sessão para o INCRA, e o INCRA recompensasse a Embrapa de outra forma. Podia ser com terra mesmo, em outro lugar, enfim. Mas a nossa iniciativa foi para dar uma função social àquele imóvel que estava em estado completo de abandono. Então, essa foi a proposta que a gente fez. E a Embrapa, a chefia da Embrapa, ela soltou nota e teve uma posição bastante ruim, dizendo que o MST estava atrapalhando a pesquisa, que o MST estava fazendo, sabe, desajustando a política da empresa. Ora, nós somos um dos maiores defensores da função pública da Embrapa. Nós somos um dos maiores defensores. Aliás, quando nos governos Fernando Henrique e a Embrapa foram sucateada, o MST foi a público e foi, inclusive, fazer manifestação na frente da Embrapa para que a Embrapa não deixasse de ser sucateada, que tivesse mais investimento do governo federal para que a empresa não fechasse as portas, para que a Embrapa cumprisse sua função de promover a pesquisa e o desenvolvimento da agricultura, principalmente da agricultura familiar camponesa. Então, esse discurso de alguns membros da Embrapa não tem sentido. Nós, do MST, nós queremos uma Embrapa forte, mas uma Embrapa a serviço do povo brasileiro para discutir, inclusive, a problemática da fome. Como que você desenvolve uma pesquisa que seja compatível com a demanda que o povo tem de comida, de base alimentar? Olha, os dados são alarmantes. A Conab nos informou que a safra de arroz desse ano no Brasil será menor desde a década de 80. Serão menos de 10 milhões de toneladas de arroz colhido. Isso é uma vergonha. Nós vamos ter que importar arroz do Vietnã, vamos ter que importar arroz da China. Então, essa função que a gente está exigindo que a Embrapa volte a cumprir, que é a de pesquisa voltado para soberania alimentar, para a produção camponesa, para a produção doméstica. A Embrapa não precisa ficar pesquisando soja transgênica, ficar pesquisando cana transgênica. Isso o papel o agronegócio faz com as suas equipes técnicas privadas. Nós precisamos de uma empresa pública a serviço do interesse do povo brasileiro. E é um absurdo, né? Porque a empresa pública sofre por duas vertentes. O desmonte e a captura pelo agronegócio, né? Exatamente. Ainda continuando numa questão da conjuntura, o ministro Paulo Teixeira, ele afirmou que o MST estressou a relação com o Lula nesse Abril Vermelho. Queria saber o que o MST vê, encara, essa que é quase uma acusação, ou é uma crítica, né? Como que o movimento está encarando declarações como essa? Olha, a nossa relação com o governo Lula é uma relação muito séria. É com seriedade que a gente trata esse assunto. Não é com acusações levianas, que, na minha opinião, foi, inclusive, despolitizada por alguns ministros do governo. Nós assumimos o compromisso desde 2016 a lutar contra o golpe instalado no Brasil, que tinha como único objetivo bagunçar a vida nacional para que o capital especulativo pudesse acumular altas taxas de lucro. Por isso, teve desajuste das leis trabalhistas, reforma previdenciária, findou o governo golpista de Temer, entrou Bolsonaro com a política genocida. E nós afirmamos, desde o início, que nós iríamos lutar plenamente, primeiro, para que fosse feita a justiça e que as acusações políticas contra o ex-presidente Lula pudessem ser, de uma vez por todas, consertadas, porque aquele tribunal de exceção instalado em Curitiba, ele tinha como único objetivo queimar o capital político da figura do presidente Lula para que pessoas como Bolsonaro pudessem chegar à presidência da República e promover esse desajuste do Estado brasileiro, das instituições, para o capital internacional melhor saquear o país. Então, nossa posição com o governo Lula sempre foi de muita maturidade política e, por isso, nos envolvemos plenamente com todas as nossas energias na campanha eleitoral. Para quê? Para que a gente pudesse definitivamente interromper esse ciclo vergonhoso da história do Brasil de uma retomada de um movimento neofascista no comando do Estado brasileiro. Então, a eleição do presidente Lula tinha uma finalidade estratégica que era de combate a esse governo neofascista e de retomar as funções do Estado brasileiro na promoção da justiça social, na equiparação dos poderes da República e que pudesse minimamente ajustar as relações institucionais do nosso país que estava indo à deriva. Nós viramos páreo do mundo, páreo internacional. Então, o MST sempre teve essa visão política que a eleição do presidente Lula seria um freio de arrumação na política institucional, na política econômica, jurídica, enfim, a retomada do Estado democrático de direito. Isso não temos dúvida. E nós afirmamos ao presidente Lula que nós, enquanto MST, seríamos parceiros de primeira ordem no combate à fome, no combate à desigualdade, na retomada das políticas públicas, no crescimento econômico. Então, sempre afirmamos, Lula, você tem no MST um parceiro que quer ajudar você a governar para retomar as políticas públicas tão importantes para o desenvolvimento do nosso país. Então, a nossa visão estratégica não é uma visão leviana, não é uma visão medíocre. Nós temos uma visão, nós temos um projeto para esse país e a nossa relação com o presidente Lula sempre foi pautada por essa proximidade de projeto, que é o combate à fome, o combate à desigualdade, assim por diante. Agora, nós, enquanto MST, nós temos nosso método de luta. nós temos nossa formação histórica, nós temos nossas raízes e o governo tem que compreender isso, que não é porque foi eleito, inclusive, com a contribuição do MST, que ele vai pautar o MST. E nós também não queremos pautar o governo, não é da nossa natureza ficar pautando a vida do governo. Pelo contrário, cada um na sua autonomia, governo é governo, movimento popular é movimento popular. Agora, independente de governo, se a política de reforma agrária não estiver avançando, estiver numa paralisia, a gente vai fazer luta. Isso é da nossa natureza. Então, acho que houve um desentendimento por parte do governo de achar que o MST iria ficar esperando o tempo passar e esperar a bondade do governo e realizar a reforma agrária. Passou 100 dias de governo, a gente viu que a lentidão era enorme, a gente foi para a luta. e esse é o papel do movimento popular. Aliás, o Lula, em plena campanha eleitoral, ele afirmava a todo momento o papel do governo é governar, o papel do movimento popular é cobrar. E o movimento popular cobrando, o governo acelera o desenvolvimento das políticas públicas. Então, acho que faltou um pouco dessa clareza, digamos assim, na questão do nosso papel enquanto movimento popular e o papel do governo. não queremos interferir no governo, mas também não queremos que o governo fique publicamente, inclusive na mídia, nos acusando de coisas que a gente não está uma pauta muito rebaixada, digamos assim. Tira o conteúdo político das falas. É, porque essas falas são desastrosas, como se fosse um ataque a toda a luta. E você dá munição, você dá munição para a bancada ruralista, você dá munição para a frente parlamentar da agropecuária que se travestem de agronegócio, mas é mesmo agro golpista que financiou o 8 de janeiro, que financia a invasão de terra indígena, que financia a invasão das terras da fronteira agrícola da Amazônia, do Cerrado, que financia a mineração predatória. Então, esses setores do agro que estão presentes, inclusive, no Congresso Nacional, a fala do ministro Paulo Teixeira e a fala do ministro Padilha ajuda eles a posicionar a fala deles e se passar de bom mocinho para nos acusar. É uma perversidade que o agro fez nos dois anos do governo Temer e nos quatro anos do governo Bolsonaro. Eles promoveram quase que uma cruzada de destruição dos espaços naturais para uma acumulação de rapinagem. Então, essa bancada que está no Congresso se oportuniza dos discursos de alguns ministros do governo Lula para atacar o governo e nos atacar, deslegitimando a nossa pauta, que é uma pauta justíssima, que é a pauta da reforma agrária, da soberania alimentar, a pauta da justiça no campo. Márcio, e como nesse interim, nesse tempo do Abril Vermelho, tem sido o diálogo, se há um diálogo mais robusto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário? Nós afirmamos para o ministro Paulo Teixeira que nós, do MST, somos parceiros no pensamento, na elaboração de uma política de reforma agrária. Queremos propor, temos, inclusive, elaboração para isso, o MST produziu, o MST possui um programa agrário, evidente que o nosso programa agrário é um programa agrário para o MST, não é para o governo, tampouco para o Estado brasileiro, o nosso programa é para nos nortear do ponto de vista da nossa estratégia. O governo não precisa acatar o nosso programa agrário. Agora, o nosso programa agrário tem elaborações contundentes, que diz respeito ao limite da propriedade da terra no Brasil, que diz respeito à lógica da produção, que diz respeito à mudança da matriz tecnológica, que diz respeito ao uso intensivo de agrotóxicos, que é uma vergonha, é o país que mais usa agrotóxicos no mundo. Então, nós temos uma série de elaborações baseadas em dados científicos, com contribuições de pesquisadores que estão nas mais diversas centros de pesquisa do Brasil, contribuíram para a elaboração desse programa agrário. E nós temos experiência, o MSC tem 40 anos na luta pela reforma agrária. É o movimento que mais acumulou do ponto de vista das experiências. Temos experiências bem-sucedidas com cooperação agrícola, temos experiências bem-sucedidas na questão da educação no campo, temos experiência bem-sucedidas na questão da produção agroecológica. Então, seria uma insacidez o governo não nos ouvir em qualquer assunto relacionado à reforma agrária. mas nós não somos arrogantes, nós não estamos impondo ao governo a nossa política. Nós queremos dialogar com o ministro Paulo Teixeira a retomada da reforma agrária, a retomada dos assentamentos, a retomada das políticas de desenvolvimento para o campo brasileiro baseado nos princípios da agricultura familiar camponesa, da reforma agrária, e assim por diante. E esse é o papel do MDA. O Ministério do Desenvolvimento Agrário só foi recriado porque há uma demanda, há uma luta dos movimentos populares. Se dependesse da bancada ruralista, do agronegócio, o MDA jamais seria recriado pelo contrato. Eles estão condenando a todo momento, dizendo que é desnecessário criar um ministério. Segundo eles, a pauta da reforma agrária é uma pauta arcaica. É porque eles querem continuar dominando o campo brasileiro. mas, assim, hoje, como está o diálogo? Vocês estão estreitando ou ainda tem muito curto? Não houve ruptura do diálogo. Não houve. Apesar de algumas divergências públicas, a nossa relação com o governo Lula é uma relação de confiança, é uma relação, como eu disse, muito séria, muito ética, muito profissional, e a nossa relação com o ministro Paulo Teixeira, da mesma forma. É uma boa relação, apesar, digamos assim, do afastamento das falas, digamos assim, do norte, que as falas, tanto a fala dele enquanto o ministro de Estado, como a nossa enquanto o movimento popular, destoaram em algum momento. A fala dele teve um momento que foi no sentido de criminalizar as ocupações de terra, isso é grave para o ministro da reforma agrária, porém, nós nunca tivemos uma ruptura no diálogo. Pelo contrário, o diálogo continua fortalecido, estamos dispostos a sentar outras vezes na mesa de negociação, apresentar nossa pauta, que é uma pauta muito extensa, uma pauta muito profunda, e o ministro já sinalizou que está disposto sempre ao diálogo, para tentar chegar num denominador comum e que o governo possa ter metas satisfatórias a cumprir, e ao mesmo tempo nós do movimento popular obtivermos conquista para a nossa base. Olha, Oni, a nossa base social está há 10 anos sem obter conquista. Nós não... Tem assentamentos que estão abandonados, tem assentamento que não tem estrada, tem assentamento que não tem poço, tem assentamento que não tem energia elétrica, tem assentamento que não tem habitação, crédito. Então, a nossa pauta é uma pauta, eu diria que é uma pauta inclusive muito pragmática, porque nós estamos dialogando a retomada do Estado, do papel do Estado brasileiro, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da aplicação das políticas públicas para a gente desenvolver os assentamentos, os assentamentos voltar a produzir alimentos e a gente contribuir nessa luta tão nobre que é a luta de combate à fome em nosso país. E agora, eu queria perguntar para você como você faz, como você avalia esse Abril Vermelho, que é quando o MST, Sem Terras, a luta pela reforma agrária no país, relembram o massacre de Eldorado dos Carajás, em 96. E esse ano, a luta foi intensa, num projeto de retomada, fazer, tentar acabar com essa terra arrasada, que o golpe o Bolsonaro nos deixou. Eu queria então que você analisasse esse Abril Vermelho nesse contexto. O Abril, o Abril, para nós, é um mês muito caro para a nossa história. Ele é até difícil de falar, porque foi um dos episódios mais vergonhosos da história recente do Brasil. Nós não podemos esquecer, de maneira alguma, o que houve no dia 17 de abril de 1996, lá no Pará. E não foi a milícia, não foi a pistolagem, foi o Estado brasileiro, o seu aparato oficial de segurança pública, que promoveu uma chacina, um massacre. Soldados armados de fuzis atiraram a queima-roupa em trabalhadores que estavam numa manifestação pacífica. Foram 19 mortos de imediato, mais dois mortos em decorrência dos ferimentos, e mais de 60 feridos, alguns com gravidade, com amputação de membros, que deixou uma, sabe, marcas para o resto da vida. É uma comunidade, hoje virou um assentamento, o assentamento de 17 de abril, mas é uma comunidade marcada por essa tragédia. E o Estado brasileiro foi acusado, inclusive, pelos organismos internacionais, foi condenado. Nós não podemos esquecer esse episódio vergonhoso. Setores da mídia, inclusive do próprio governo, tentaram naturalizar. Não, mas isso já faz tanto tempo. O MST usa o artefato do massacre de Oswaldo de Carajás para promover os seus atos antidemocráticos. Nós estamos falando de um massacre promovido pelo Estado brasileiro, a mando de um governador, comandado por um coronel da polícia militar. Então, e que estava, era uma manifestação pacífica. aliás, o militante nosso, Osiel Alves, era menor de idade, foi assassinado com 17 anos. Então, rememorar o 17 de abril, rememorar o massacre de Eldorado dos Carajás para nós, do MST, é um sentimento de, sabe, de não deixar cair o esquecimento. E a gente botar o 17 de abril não como uma vingança, mas sim de discutir com a sociedade a urgência que se tem da reforma agrária e mostrar para a sociedade que, apesar daquele massacre, muita coisa ainda precisa ser estabelecida. o Brasil, apesar de assentar um milhão de famílias nos últimos 40 anos, os dados da pesquisa do censo agropecuário último, demonstra que aumentou a concentração fundiária em vez de diminuir, porque, ao mesmo tempo que o Estado promoveu a reforma agrária, não foi capaz de cercar a especulação fundiária nas regiões de fronteira agrícola. Então, o proprietário que era desapropriado no sul do Brasil pegava o dinheiro da indenização e comprava três vezes mais terra do que ele tinha na fazenda desapropriada. Então, essa questão da discussão da reforma agrária, ele não é só lembrado no mês de abril, mas o mês de abril para nós é um mês muito simbólico e muito emotivo, inclusive. A militância do MST é tocada a cada 17 de abril. e as nossas ações são ações no sentido de alertar a população, a sociedade e alertar o governo da urgência da reforma agrária. Eu acho um absurdo e aí eu acho também que é quase que eu diria é uma maldade política comparar as ações do MST com as ações dos golpistas extremistas dos bolsonaristas. É totalmente diferente e teve gente que tentou linkar. A própria imprensa burguesa quis fazer comparativos. Olha, a pauta do bolsonarismo é uma pauta anti-civilizatória. Não é que é uma pauta anti-democrática, é uma pauta anti-civilizatória. É uma pauta da destruição do Estado democrático de direito e a produção de um Estado totalitário, de um Estado fascista. a nossa luta é totalmente contrária. Primeiro que a nossa luta é uma luta reivindicatória de um direito. Segundo que a nossa luta nós nunca destruímos um prédio público. Pelo contrário, nós zelamos dos prédios públicos porque nós entendemos a importância de ter as instituições fortes para agir na promoção da justiça. Segundo que a nossa luta é uma luta civilizatória, é uma luta para o bem da humanidade, pensando no futuro da humanidade, pensando na justiça social, pensando na dignidade humana, pensando no humanismo, na alimentação saudável, no direito à alimentação, no direito à existência. E no meio ambiente também, né? E no meio ambiente. Nós estamos dando passos largos numa nova concepção da agricultura, que é uma agricultura antenada com as demandas do século XXI, da agroecologia, da retomada da preservação da natureza, da preservação das nossas águas, dos nossos rios, dos nossos aquíferos. Então, a nossa falta é uma falta civilizatória. Fazer esse link com a luta dos radicais bolsonaristas, se é que dá para chamar de luta, é no mínimo, no mínimo, uma falta de caráter, digamos assim. e setores da mídia burguesa fizeram debates de horas nos seus canais tentando linkar os atos extremistas do 8 de janeiro com a nossa luta, uma luta totalmente democrática, pacífica, dialogada, estabelecendo sempre o diálogo, respeitando as instituições. Então, e aliás, Rony, o Supremo Tribunal Federal em vários momentos já deu parecer dizendo que a ocupação da terra é uma forma legítima, legítima de fazer a luta e chamar a atenção das autoridades. Então, no começo dos anos 2000, esse tema chegou com muita força no Supremo, o Supremo deu parecer favorável naquele momento afirmando que as ocupações de terra não são ilegais e tampouco atos terroristas. Pelo contrário, é uma forma legítima dos trabalhadores reivindicarem seu direito. Mas, assim, queria saber como você avalia também neste ano, qual que foi as lições e o diálogo que promoveu o Abril Vermelho? Olha, internamente para a nossa base foi muito positivo, porque a nossa base social, como eu disse, vem 10 anos com a pauta represada, que não tem conquistas econômicas, o Estado brasileiro foi desmantelado no que diz respeito à aplicação das políticas públicas no meio rural, assim por diante. E nós mobilizamos nos 24 estados onde o MST está organizado, nós realizamos ações, seja assembleias públicas, seja atos públicos, seja vigília, seja marcha, ocupação de terra, e não houve nenhuma ocupação de INCRA. O que houve foi vigílias e assembleias nos espaços do INCRA que são patrimônio do povo brasileiro. Ora, se o povo brasileiro não pode adentrar dentro do espaço público para fazer uma assembleia para dialogar com o chefe da autarquia, então nós não vivemos num estado democrático de direito. E as ações nossas foram todas pacíficas, não houve um único tumulto e foi muito positiva. Primeiro, porque nós conseguimos arrancar algumas conquistas, uma delas foi a nomeação dos superintendentes que estava travada. Segundo, o governo se comprometeu a anunciar um pacote de medidas relacionado à reforma agrária nos próximos dias. E terceiro, que o tema da reforma agrária voltou à pauta da sociedade. Mesmo a mídia burguesa tentando fazer uma abordagem prejudicial, o tema foi tema corrente no mês de abril nos círculos de debate público, seja acadêmico, seja nos parlamentos e até mesmo no ônibus, no metrô, no boteco, no campo de futebol. Então, isso é importante, a sociedade brasileira voltada de reforma agrária. Nesse ponto de vista, a nossa jornada foi muito exitosa. que gerou debate. E quando gera debate, gera reflexão, gera engajamento e gera pressão política, para que o governo possa retomar com mais eficácia a questão da reforma agrária. E agora para as alternativas que o MST apresenta. Porque o contexto que a gente vive é catastrófico. Fome avança e a gente não come soja transgênica, não serve para matar a fome. Os juros estão altíssimos, os estoques de alimentos foram desmantelados, as políticas de agroecologia também durante o golpe e o bolsonarismo foram também desmantelados, mas o MST traz, traz há tempos uma proposta que é a reforma agrária popular. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa proposta e o que ela mudaria em relação ao que se pratica hoje. Olha, eu diria que o grande salto qualitativo na elaboração da proposta da reforma agrária popular foi a gente perceber que nas condições históricas da sociedade brasileira, a reforma, a dita reforma agrária clássica, ela é inviabilizada em nosso país. Por dois motivos. Primeiro, que a reforma agrária clássica que houve nos países desenvolvidos era uma reforma agrária articulada com o processo de desenvolvimento industrial. Então, a reforma agrária seria uma espécie de política atrelada ao processo de desenvolvimento da indústria. Você tem cidades com cinturões industriais produzindo manufatura e o campo distribuído à terra para os camponeses, para os camponeses produzir alimentos saudáveis para fornecer comida para os grandes exércitos industriais e, ao mesmo tempo, você produzir matéria-prima para subsidiar a indústria. Então, a elaboração, a formulação da reforma agrária clássica está balizada num processo de desenvolvimento do modelo urbano-industrial. É que não existe mais. E no Brasil não existe mais. No Brasil, a urbanização e a industrialização brasileira entraram em colapso no final dos anos 70. Então, pensar uma reforma agrária clássica no Brasil significa que nós não vamos contar com um componente básico que é, primeiro, uma burguesia agrária progressista no sentido de criar uma contradição com os proprietários de terra e dizer que os proprietários de terra são um entrave ao desenvolvimento nacional. Então, nós não temos essa burguesia agrária progressista, burguesia industrial progressista. Segundo, que nem a própria burguesia industrial está existindo mais, cada vez mais está um desmonte da industrialização. Então, não há, digamos assim, uma elaboração, não é nem elaboração, não há uma justificativa coerente para essa questão da reforma agrária clássica. Mas, no entanto, o Brasil é um país de dimensões continentais que produz, que concentra as terras, as maiores quantidades de terras agricultáveis do mundo e, ao mesmo tempo, mantém uma concentração fundiária vergonhosa. Então, por um lado, se você não vai ter uma reforma agrária clássica, é preciso ter uma reforma agrária de novo tipo. Uma reforma agrária que, primeiro, não seja para satisfazer os interesses da burguesia industrial, mas para atender os interesses da sociedade brasileira, em primeiro lugar. Para atender os interesses desse país, que é um país majoritariamente urbanizado, mas que tem uma urbanização caótica, onde as pessoas sequer têm direito à alimentação de qualidade. Então, a reforma agrária tem que estar atrelada às questões centrais da sociedade brasileira. Portanto, a reforma agrária popular, ela se insere nesse processo de, ao mesmo tempo, tentar superar teoricamente a formulação da reforma agrária clássica e, ao mesmo tempo, reafirmar a reforma agrária como uma das medidas mais importantes para o progresso da sociedade brasileira. E essa reforma agrária, ela tem que atender, primeiramente, os interesses do povo brasileiro mais pobre. Segundo, atender os interesses do campesinato, dos trabalhadores sem terra. E, terceiro, ela tem que ser uma reforma agrária que mude completamente a matriz tecnológica, as bases da produção agrícola no nosso país. Porque, hoje, a base da produção agrícola é voltada para a produção de commodities. Toda a pauta da produção agrícola brasileira, da grande agricultura, é voltada para a produção de monoculturas destinada à exportação. Não é pensado para as demandas internas da sociedade brasileira. E a reforma agrária popular, ela tem que inverter essa lógica. a terra não pode estar a serviço das exportações somente. A terra tem que estar a serviço da produção de alimentos saudáveis para o povo brasileiro, mudando a matriz tecnológica, inclusive, transformando as bases técnicas da agricultura. É insano a gente pensar a quantidade de agrotóxicos que é usado ano a ano no território brasileiro. É insano a gente pensar que a um quilômetro dos aglomerados urbanos tem aviões pulverizando cana-de-açúcar, pulverizando soja. Inclusive, se usa agrotóxico aqui, que já foram banidos nos Estados Unidos e Europa. Eu diria, eu não vou citar porcentagem, porque chutômetro é sempre asscientífico, mas eu diria que a maioria dos agrotóxicos utilizados no Brasil são banidos ou proibidos em grande parte dos países centrais, principalmente Europa e Estados Unidos. Então, é uma vergonha que acontece no Brasil. A desregulamentação da Anvisa para a liberação de agrotóxicos, que sequer tem estudos satisfatórios que apontem os riscos gravíssimos que esses agrotóxicos podem causar, é uma vergonha nacional. Saiu uma pesquisa há uns anos atrás de um pesquisador que foi pesquisar resíduos de agrotóxicos no leito do Rio Paraná, na bacia do Paraná, e descobriu que no fundo do leito do rio tem mais agrotóxicos, tem mais resíduos de agrotóxicos do que no meio de uma plantação de soja. Isso é um crime contra a humanidade. Imagine a qualidade dos nossos aquíferos. Aliás, uma pesquisadora que eu não vou lembrar o nome também agora, fez uma pesquisa lá no Mato Grosso, na região de Lucas do Rio Verde, e constatou que existia resíduos de agrotóxicos no leite materno das mães que estavam amamentando. Isso é um crime contra a humanidade. Isso é um absurdo. O Brasil, ele tem que chegar num momento de começar a pensar o que é agricultura moderna, o que é esse tal de agropop, agrotec, agro é tudo. Qual que é o agropop mesmo? Esse que pulveriza aérea, faz pulverização aérea? Esse que faz pulverização com drone? Esse que faz pulverização com tratores ultramodernos ou aquela agricultura de base sustentável que promove o desenvolvimento, que produz alimentos saudáveis e ao mesmo tempo respeita a natureza, respeita a comunidade no seu entorno, respeita as relações sociais estabelecidas. Então, esse é o debate que o Brasil tem que travar no próximo período. E a nossa contribuição com o nosso programa agrário defendendo a reforma agrária popular, ele tem as bases tudo nessa discussão que eu acabei de fazer aqui. Sim, até porque o Brasil enfrenta uma reprimarização terrível, né? Então, a gente nem produz alimento internamente nem produz desenvolvimento. Olha, os dados da Conab são alarmantes. A Conab não tem estoque de alimentos para abastecer uma situação de desabastecimento. Se hoje houver por qualquer motivo alguma ruptura no abastecimento da sociedade, a Conab não tem estoque que aguente um período de tempo, a Conab não tem, não só a Conab, mas nós não temos sementes que não sejam da base transgênica, ou seja, as grandes corporações, elas dominaram a tecnologia, inclusive as sementes nós estamos refém das grandes multinacionais. Se hoje a Los Treifos, Monsanto, sabe, essas grandes conglomerados decidir que não vão fornecer semente mais para os produtores brasileiros, a gente vai à falência. Nós não temos estoques públicos de semente. Tem relatos de vários camponeses aqui no interior de São Paulo que estão há meses procurando semente de feijão e não conseguem encontrar semente de feijão nos estoques públicos. Isso é uma vergonha para o Brasil, para um país que tem a pauta agrícola como um dos principais instrumentos da economia, né? E o resultado é como você já apontou, né? Ter que exportar arroz do Vietnã, né? Importar. Importar, desculpa. O Brasil importa feijão, importa arroz. Imagina, nós fomos autossuficiente por muitos e muitos anos na produção que é a dieta básica do povo brasileiro. É impensável uma família uma família digamos assim eu não falo nem da burguesia porque a burguesia acho que nem conhece feijão, conhece caviar, conhece lagosta, conhece outras coisas. Mas, sabe, o povo brasileiro, o povão mesmo que vive nas periferias, vive no campo, pelo menos uma vez por dia ele come um prato de arroz ou deveria comer um prato de arroz com feijão. Agora, imagine o Brasil não ter estoque de arroz, não ter estoque de feijão. a dieta básica é a mesma coisa que faltar milho no México. Você gera uma crise alimentar, uma crise de abastecimento. Então, o Brasil precisa retomar com seriedade a discussão estratégica em relação aos estoques públicos de alimentos e também a produção de sementes. Por isso, a Embrapa tem que cumprir seu papel. A Embrapa não precisa ficar pesquisando soja transgênica, milho transgênico, algodão transgênico para o grande negócio. A Embrapa tem que voltar a pesquisar a viabilidade da produção de feijão, a viabilidade da produção de arroz, criar novas variedades, variedades de arroz sequeiro, variedades de arroz que possa se adaptar a outras regiões que não sejam alagadas, que possa ajudar a desenvolver variedades mais produtivas, assim como o feijão, o milho, a batata, a mandioca, enfim, esse é o papel da Embrapa. A Embrapa tem que ter uma função pública, uma função estratégica, voltada aos interesses do povo brasileiro. E por isso, quando o MST vai para a Embrapa, é para reivindicar a terra, mas também é para reivindicar o retorno da Embrapa às suas funções originais. Marcio, acho que eram essas questões que a gente queria discutir, que discutimos bem. Tem alguma coisa que a gente não abordou, que eu não perguntei, que você gostaria de ressaltar? Acho que é isso. Dizer que agora também, Rony, que a gente vai fazer a nossa Feira Nacional da Reforma Agrária entre os dias 11 e 14 de maio. É uma grande amostragem, é uma grande pequena amostragem do que a gente tem de melhor nos assentamentos nossos. Por que é pequena? Porque a nossa quantidade de produção é gigantesca, é volumosa. E aqui vai estar um pouquinho de cada coisa do Brasil, desse Brasil diverso. E essa produção do MST, que é uma produção de alimentos, mas também é uma produção cultural, uma produção de arte, uma produção de literatura, de modo de vida, ela é uma síntese daquilo que a gente propõe para o nosso país, principalmente para o campo brasileiro. Então, é um espaço aberto, vai ser no Parque da Água Branca, e aqueles e aquelas que nos acompanham e que quiserem e puderem nos visitar entre os dias 11 e 14 de maio, ali vai estar um pouco da síntese do que é o MST. É um movimento acolhedor, é um movimento humano, é um movimento de pessoas, de gente, de gente feliz, de gente que ri, de gente que canta, de gente que encanta, de gente que produz, de gente humilde, de gente simples. Mas, sobretudo, de um povo guerreiro, de um povo lutador, que em nenhum momento desiste do Brasil, em nenhum momento desiste dessa pauta tão nobre para o povo brasileiro que é a reforma agrária. Aliás, a gente afirmava lá em 1984, quando a gente surgiu, a gente afirmava que sem reforma agrária nunca haverá democracia plena em nosso país. Porque a burguesia agrária, ela domina esse país desde que os portugueses colocaram os pés aqui. e elas dominam da forma mais bárbara, mais truculenta, mais vil que se possa imaginar. E, enquanto a gente não tiver uma ampla reforma agrária nesse país, para destronar essa oligarquia agrária do seu poder, nós não vamos ter uma democracia plena em nosso país. Sempre vamos viver no fio da navalha, entre a democracia e a ditadura. então, a reforma agrária, a Feira Nacional da Reforma Agrária é uma síntese desse pensamento, dessa elaboração e desse compromisso com o Brasil que o MST tem tão profundo. muito obrigado, Márcio, pela entrevista. Eu que agradeço. Bom, esse foi o Tibungo, o programa de entrevistas da TV Outras Palavras. Para quem puder e quiser, volto a reforçar, apoiar o nosso trabalho é só ir no apoia.c barra outras palavras. O link está aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima semana.